O Vale do Açú Com relação à parte festiva, a pós-feira, isso é uma organização da Carimbada do Chocolate, e esse ano, como nos anos retornos faziam três dias seguidos, esse ano ele preferiu fazer só um único dia, e o acesso era a troca de alimentos, então acredito que pela estimativa foram arrecadados 1.500 quilos de alimentos, este ano, o ano passado a gente não foi feito isso, mas esse ano sim ele fez essa parte solidária, e a distribuição vai ser nas instituições da nossa cidade, tem algumas instituições já cadastradas, como a PAI, a Associação do Frutilândia, e outras que, porventura, o Pedro Neto já está articulando para que seja entregue a essas pessoas, como também famílias carentes da nossa cidade. Então, todo esse trabalho vai ficar com a equipe da CDL, para justamente fazer esse contato e entregar esses alimentos que foram arrecadados na Fena Vale. Foi uma grande satisfação essa ideia também de Pedro Neto, de transformar essa parte festiva em uma parte solidária.